O que é gente quer fazer? 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 Chegou o momento da chacena lírica, rustica e empírica, peridica, única e tipica De forma cívica, magnífica, com a punição jurídica Cuidado que o nosso floco é a situação agora é crítica E quem tenta de forma lírica ou física Não vai recuperar quando ele já estiver da clinica Linguagem explícita, específica, fácil de mimica Balança psíquica específica, ninguém me pisa cá A minha táctica é drástica, perifrástica Sistemática, autodidática, em matemática Tenho prática, estática, super simpática Coisa mágica, predominante da gramática Ah, que tática! O pai não põe em prática, sempre clássica Dinâmica, explosão vulcânica, é radical Na, 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 na Em nome do pai, do filho, do espírito santo, viva a tática Tática, super simpática Quem quer tá, tem que ter prática Tática, com matemática Luta é gramática, tática, drástica Crescentar, vender a tática Vai ficar com a cara apática Crescentar, vender a tática Tem que ter prática, porque ela é drástica Olha a tática! Depois do ataque, nós fizemos parte desse regimento de massacre Fomos treinados liricamente pro combate Corpo a corpo, soca solo no contra-ataque Nossa missão é exterminar o rap-wack Tomando conta da terra e dominando o planeta Marte Hey Jeff, toma conta do Mike Quando eu fico no microfone, liricamente, check-emate Seu malaique, a minha lírica é um massacre Todos wacky, saibam já que eu sou crack Estou no Mike, mais Maquiavel e Kito Pak Mais baby boy que pra Fidery toda a sua claque Rafa, papá, então cuidado com o meu ataque Abogo, mazapi, todos são tanques de diamante Kotoko, Yoko, Kaboko, mawashi Como Bruce Lee, give a dash Tática, super simpática Quem tentar, tem que ter prática Tática, com matemática Muita gramática, tática drástica Quem tentar, tem que ter a tática Faltar com a ser a bática Quem tentar, tem que ter a tática Tem que ter prática, porque é plástica Plástico, plástico, plástico Dinâmico Sou diplomático, pro telepático Sou estático Atendei sádico, no nátrico Sou como lático Sou como um dinossauro, chefe do parque jurássico E lá vou com o meu flow Super sonico, super unico Psicológico, faço um sonho Faço esférico, sou bélico Dei o pretérito Ganho por mérito Sou bem de mérito Por crédito Fiz um inquérito numérico Psicogenérico Então cheguei a conclusão Que como nós não há idêntico Desde o princípio nunca houve Quem travasse-me Quem insultasse-me Abandalhasse-me E fatigasse-me Quem irritasse-me E abusasse-me E pisasse-me Para! Quem é que foi? Nada é timétrica Digonométrica Geométrica Ninguém nos vence Que a nossa visão é periférica Somos polêmica Poética Podência bélica Rimas inéditas Gométricas Multifacéticas Tática 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 Super somática Quem tenta Quem tenta Quem tenta Tem que ter prática Tática Dática 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 Super somática Quem tenta Quem tenta Quem tenta Te polite Tática Genteima Eu gâte aqui For ma prima Simsima Eu gâte aqui For ma prima Yeah Foda Cessemépuita CêlaVile . . . . . . . . . le meu . . . . . . . pele vemerte Peterli Por then. . , . . . . .iness . . . . Vice Se inscreva no canal